Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal, viu? Obrigado a todos vocês que já é inscrito, você que é inscrito há muito tempo, você que se inscreveu recentemente, muito obrigado de coração, tá? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu convido você a clicar em se inscrever, é muito fácil, muito simples, é só você clicar nesse botãozinho vermelho logo aqui abaixo, tá? Já aproveita, clica também no sininho que é para ativar as notificações, assim, todas as vezes que eu trazer um conteúdo aqui como esse para o canal, você vai ser notificado, beleza? Muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje, eu vou estar falando com vocês sobre o excesso de umidade dentro do canaril, tá? Vocês veem que na minha região aqui, pessoal, tá chovendo muito, tem mais de duas semanas chovendo e chovendo bastante, né? E isso faz com que a umidade aumente dentro do canaril, né? E o que é isso que traz de consequência para os canários? O que se pode ser feito? Tudo isso, pessoal, nós vamos estar falando nesse vídeo. E vocês já sabem, é meu convidado especial. Pessoal, já estamos aqui no canaril e vou mostrar para vocês aqui, pessoal, olha, que é a umidade. 84, né? 84. Pessoal, a umidade ideal para dentro do canaril é entre 50 a 60, vamos supor, entendeu? 50, até 70 ainda é tolerável. Mas olha aqui, está muito alta a umidade, né? E o que isso favorece, pessoal? Favorece o quê? A criação de fungo, né? A proliferação de bactérias, beleza? Tudo isso. Pessoal, e... Pessoal, Valdeci, mas o que eu posso fazer? Nesse vídeo que eu vou estar mostrando para vocês, na prática, aí, o que se pode ser feito. Uma das coisas, pessoal, a primeira coisa que, pessoal, que vai afetar é a alimentação, tá? A alimentação, por quê, pessoal, ó, todos nós sabemos aí que a alimentação, ela vem na embalagem dela original, né? Ela vem na embalagem original e o que a gente faz? A gente abre a embalagem e coloca no tapoer, né? Não dá para ficar na mesma embalagem, né? Então, o que acontece? A minha alimentação nos meus camários, né? Fica nesse spot. Ele tem a tampa de silicone, fecha muito bem, que nem vocês podem ver, né? Então, ele ajuda, ajuda a preservar, sim. Só que, pessoal, assim que você abre a embalagem da farinhada, você já começa a sofrer alterações do tempo em cima dessa farinhada. Então, todo o cuidado é pouco, beleza? Nada de colocar, pessoal, farinhada ou extrusada nesses comedoros. Por quê? Em época de muita umidade. Porque quando a gente coloca aqui, pessoal, olha bem, pra vocês verem. Quando a gente coloca o alimento aqui, a gente sabe que o alimento não vai ser consumido rápido. Ele fica aqui, ó. Né? Ele tá aqui. Os meus pastos aqui não vai comer rápido. Né? Vai comer o quê? Vai devagar. Eu tô falando por mim, eu tô falando com base no meu canaril, tá? Então, o que acontece? Vai empelotar, vai mofar, vai estragar aqui dentro. Tá? Entendeu, pessoal? Então, farinhada, a gente só coloca, em época de umidade alta, aquilo que o canaril vai comer. É essa quantia aqui, ó. No potinho de meia lua. E, ó, volta e meia, todos os dias aí, ou por um dia, você vem e faz isso aqui, ó. Você sabe o que você tá fazendo quando você faz isso aqui? Ó. Oxigenando. Oxigenando a farinhada. Pra não empelotar. Porque quando ela, ela, ela forma, ela agrupa, quando ela agrupa, o que acontece? Ela fica propícia pra fungo. Né? Então, ó, ó, aí vocês, ó, ó, ó o que você tá falando, coloquei ontem, ó. Entendeu? Então, começa a empelotar. Por quê? Por causa da umidade muito alta, né? Então, eu não, eu não sugiro, pessoal, que vocês coloquem farinhada nesse escombedor, tá? Por quê? Com alta umidade, isso vai ajudar a farinhada a estragar. Então, eu não indico, tá? Beleza? A gente só pode usar isso aqui como farinhada ou extrusada, pessoal. É, em ambientes onde os pássaros estão comendo muito. Então, você vai tá, você não vai deixar aqui, porque vai colocar ali no espaço e vai comer. Agora, se você colocar farinhada ou extrusada aqui, pra ficar aqui, ó, céu aberto, né? Não é igual uma mistura de semente ou a semente. A semente, ela não está aqui descascada, ela tem a casquinha dela. Então, de uma forma mais, ela, de uma forma ou não, ela está mais protegida, beleza? Agora, vamos supor que eu pego um pó desse aqui e eu encho de farinhada aqui. Sabendo que os meus canários não comem tanto assim, vai estragar, pessoal, vai estragar. Aqui, ó, vou colocar a alimentação agora pra vocês verem, né? Então, o que acontece? Você que eu coloquei onde a alimentação dos canários? Olha como é que eles comem, né? Agora, vou mostrar o outro lá, lá. Ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó. As duas tem pouquinho, tá vendo? Ó, eu não vou jogar isso aqui. Eu coloquei onde, né? Então, o que acontece? Eu só bato, um na outra assim, ó. Ó, e passo tudo num só, entendeu? Esse é o meu manejo, né? Ó, e passo tudo num só, né? Ó, e passo tudo num só. Beleza pessoal, aí a gente terminou de dar alimento deles, agora a gente fecha aqui bem fechadinha, esse negócio aqui é muito bom, agora pessoal eu vou colocar a água, o papai me perguntou se você troca a água cada dois, três dias, não, eu só troco a água pessoal, quando tá assim, mostra pra vocês, ó, quando tá com pouca água assim, aí eu já troco, dá pra três, quatro dias, pessoal, a água nesse canário aqui, e eles passam semana aí, uma garrazinha d'água dessa é boa demais, hein, vocês tem que ter no canarinho dos seis aí, viu, vocês não vão se arrepender não, hein, Obrigado por assistir meus vídeos, continue assistindo mais vídeos e não esquece de se inscrever, é só ficar aqui, ó, produção, meu chapéu E aí